Oi, gente! E hoje vamos para mais um vídeo de rotina capilar de uma cacheada por aqui. Se você já gosta desse tipo de vídeo de rotina capilar, desde a lavagem até a finalização, já deixa o seu like aí. Se você não for inscrito, já se inscreve. Então, bora lá, amiga, pra esse vídeo. Hoje foi um dia, sim, sabe, que eu amanheci muito pra baixo mesmo. Eu não estou me sentindo bem. Estou com o meu corpo bastante dolorido. E, assim, eu precisava, gente, levantar da cama realmente pra cuidar de mim, porque o meu cabelo tá numa situação, minha filha, que só pela misericórdia de Deus. Eu vou soltar ele aqui pra vocês poderem entender o que eu estou falando, porque minha filha dá vontade de chorar. Olha só, gente. Olha a situação precária desse cabelo. Misericórdia, gente. Tem muito tempo que eu não vejo meu cabelo assim, tá, gente? Então, aqui na frente eu tinha feito um penteado, né, pra disfarçar, mas olha, gente, a situação do pobre coitado desse cabelo. Todo esfarofado, sem definição, muito seco, sabe? Tá áspero. Então, gente, hoje eu vou fazer dois processos aqui com vocês. Eu vou fazer uma nutrição e uma acidificação. Então, primeiro, né, vou fazer a acidificação. Vou mostrar os produtinhos que eu vou começar usando pra vocês, pra vocês poderem entender o que eu vou fazer. Gente, já separei os produtinhos aqui. Shampoo, acidificante, óleo, creme de pentear e máscara. Essa máscara aqui, gente, eu recebi ela e até hoje eu não tinha testado ela, que ela é uma pequena amostra aqui, ó. Dá a etiqueta até lacradinha, máscara juba hidronutritiva, deve ser muito boa, ainda não testei, porque a marca Weed é muito boa. E também o meu tônico, que eu tenho usado em todas as minhas lavagens pra fortalecer meu cabelo. Como vocês já sabem, meu cabelo tá num processo de bastante queda. Mas, enfim, ó. Shampoo, eu vou usar esse aqui da Eudora Glow Expert, que promete 72 horas de brilho espelhado. Ele é maravilhoso, deixa o cabelo super levinho, bem soltinho, bastante brilhoso. E o acidificante, gente, que eu vou usar hoje vai ser esse aqui da Aps, que é o Crespo Power. E ele é maravilhoso também, ele é muito potente, é um dos melhores que eu tenho aqui. E de óleo capilar, gente, vou usar esse aqui da Dove, bom de repé, que é muito bom também. Ele é um óleo cero bifásico. Acabei não trazendo resenha pra vocês, mas olha só, ele já tá praticamente acabando, ó. Aqui em cima, ele é um cero embaixo, um óleo. A hora de você usar é só você dar aquela balançadinha. E de creme de pentear, gente, junto com essa máscara, eu acabei recebendo também esse creme de pentear modelador, que é o mesmo daquele grande ali. Como ele tá acabando, depois eu vou colocar naquela embalagem ali. Mas eu já testei e é maravilhoso. Mas hoje eu quero muito testar essa máscara, como mostrei pra vocês. E vou aplicar o meu tônicozinho. E esses são os produtinhos da minha rotina de hoje. Então, gente, agora eu já vou começar meu processo de lavagem. Pra começar, eu vou lavar meu cabelo com o shampoo. Após a lavagem do shampoo, eu venho com o acidificante. E eu vou mostrando esse processo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Terminei, gente, o processo de acidificação. Agora eu vou tirar um pouco do excesso de água e já desrebaracei meu cabelo. E aí, como que o cabelo já fica bem seladinho, as cutículas ficam bem fechadinhas após a acidificação. E agora ele vai conseguir receber mais o tratamento do cabelo, né? Por isso que a acidificação é bem importante. A gente sempre tá fazendo, principalmente quando o nosso cabelo não está definido, não está recebendo tratamento. A acidificação é muito boa pra isso. E agora o nosso próximo passo vai ser fazer a nutrição. E o cheirinho dessa máscara é muito bom. A consistência dele também é muito boa. Vou pegando aqui umas quantidades. Olha só, gente, ele é bem denso. Essa máscara é bem densa mesmo. E aí, vou dividindo aqui por etapa e aplicando essa máscara. Não tirei tanto excesso de água, tá? Não precisa tirar tanto excesso de água do cabelo. Deixa um pouquinho molhadinho ainda pra ele deslizar bem. Gente, você vai sentindo o cabelo desmaiando. Muito boa. E aí, vou pegar essa quantidadezinha. Já senti que você não precisa usar muito produto, porque o cabelo já vai desmaiando com pouca quantidade mesmo. O cabelo absorve bem essa máscara. E ela penetra bem, ó. E aí, eu vou deixar o tempo de ação dela, porque eu nem sei, porque eu não olhei direito aqui, ó. Deixa de 5 a 10 minutinhos. Então, vou deixar, gente. 5 a 10 minutinhos. E depois vou enxaguar. Não vou precisar aplicar condicionador. Esqueci de falar isso pra vocês. Principalmente após a acidificação. Você não precisa condicionar seu cabelo. Até porque eu já acidifiquei. Então, o acidificante, ele ajuda a selar bem os cutículos. E a máscara também, como é uma máscara mais densa, também consegue já também fechar bem esses cutículos. Não tem necessidade de eu aplicar o condicionador. Então, eu não vou fazer processo de condicionar, porque não tem necessidade. Vou deixar a máscara agindo. Depois eu vou enxaguar, retirar o produto só com água. E voltar pra gente começar a nossa finalização. Pronto, gente. Eu já deixei a máscara agir, já enxaguei. E como vocês estão vendo aí, ó. O cabelo já tá se formando, definindo bastante. Ela é uma máscara muito boa. Ela realmente, ó. Deixa o cabelo desmaiar. Vocês estão vendo? E aqui, como eu falei pra vocês, eu não apliquei condicionador. Só a máscara. E olha como que o cabelo já vai desembaraçando. E definindo muito fácil. Realmente, eu gostei muito dela. Mas, enfim. A gente, eu vou pro próximo passo, que é aplicar o meu tônico. Esse tônico aqui da Lola Rapunzel, que eu tô usando. Não é pra crescimento, tá, gente? Ele é pra crescimento também. Mas o meu intuito não é usar ele pra crescimento. Sim, pra fortalecimento. Então, é só balançar ele bem. E você pode usar ele diariamente. Após todas as lavagens. Com o cabelo limpo. Então, ficou simples de aplicar ele. Antes da minha finalização. Principalmente no lugar onde eu tenho mais falhazinha, gente. Atrás também, que é um lugar onde tem sempre falha. E ele serve, né? Pra fortalecer aí o cabelo. E evitar quebra também. E ele é pra crescimento também. Mas o meu intuito é mais pra fortalecer meu cabelo. Agora, gente. Eu vou aplicar esse óleo bifásico da Adove. Ele é bem líquido. Ele promete reparar os danos futuros. E eu tenho gostado bastante dele. Pode aplicar no cabelo todo, tá, gente? Não tem problema de aplicar. E ele, ó. É uma fórmula bem líquida mesmo. Parece uma água. Não parece que é um óleo. Mas, enfim, ó. Apliquei ele. Ele é muito cheiroso também. E ele promete nutrir e realça a saúde dos fios. E agora, gente, a gente vai usar, né? O creme de pentear. Em carocolão da juba. Eu tenho aqui nessa embalagem só o restinho também. Vou usar o restante que tem dentro dessa embalagem. Pra poder aproveitar. Esse creme, ele é muito cheiroso. Vou aplicar essa quantidade aqui pra desembarassar meu cabelo. Vou pegar mais essa quantidade aqui, ó. Já dividi o cabelo. Vou aplicar novamente, espelhar bem. E hoje, gente, eu vou fazer a minha finalização com esse pente-garfo aqui da Rica. Eu não sei o que eu vou fazer aqui, mas eu vou alinhar primeiro aqui com a escova, os fios. E dividindo mechinhas e vou aplicando pequenas quantidades nessas mechinhas. E vou fazendo fitagem, ó. Com esse pente-garfo. Prontinho, gente, ó. Já terminei. Até que definiu bastante. Vou amassar as pontinhas. Não gosto muito de mexer na parte da raiz. E assim, gente, ficou o resultado do cabelo. O cabelo ficou super definido. Controlou bastante o frizz. Deixou super brilhoso. Meu cabelo ficou muito macio. E como vocês podem perceber, ele ficou praticamente sem volume. Já me contem o que vocês acharam desse resultado. Um beijo e até o próximo vídeo.